O RFID no retalho. A RFID é uma tecnologia que permite a organizações da indústria do retalho ter acesso a muita informação que antes estava invisível. Os dados gerados com RFID, quando combinados com inteligência artificial e análise de dados, podem ajudar a otimizar tarefas repetitivas ou demoradas, manter o inventário atualizado e reduzir perdas. A identificação por radiofrequência, ou RFID, é uma tecnologia que consiste numa etiqueta ou microchip que contém dados e uma pequena antena que permite comunicar com dispositivos digitais através de ondas de rádio. A etiqueta envia então os dados de volta para o sensor. Ao contrário dos produtos que têm apenas um código de barras, os que estão etiquetados com RFID podem ser lidos em massa, o que significa que uma prateleira, paleta ou loja podem ser digitalizadas num instante. A RFID é uma tecnologia já experimentada e testada que permite a integração da informação dos artigos nos processos de retalho ou nas experiências e jornadas de clientes. As aplicações mais comuns da tecnologia RFID estão relacionadas com gestão da cadeia de abastecimento, prevenção de perdas. A capacidade de atualizar de forma instantânea todo o inventário, desde o fabrico até à venda, ou de localizar um item específico numa loja, permite às organizações reabastecer de forma mais eficiente e responder mais rapidamente à procura e à mudança de comportamentos dos clientes. Manter o inventário em movimento, visível para os colaboradores e disponível para compra pelos clientes, é o benefício mais direto da utilização da tecnologia RFID. A RFID também melhora a gestão de perdas. Ao contrário de uma etiqueta de sensor tradicional que apenas permite saber se um item foi levado, os leitores RFID podem rastrear outras informações como o artigo que saiu, a hora e o dia. Esta informação pode depois ser correlacionada com registros de pessoal ou outros dados locais, para que possam ser estudadas soluções para prevenção de furtos. A utilização de inteligência artificial pode também ajudar a identificar padrões que minimizem os riscos e impeçam perdas futuras. O uso de RFID em trateleiras ou salas de prova inteligentes está a gerar bastante interesse e tem um enorme potencial. Também a experiência dos colaboradores será melhorada, pois poderão ajudar os clientes com dados, em tempo real, sobre a disponibilidade de produtos. O RFID exigirá novas formas de processamento do inventário, desde a etiquetagem, muitas vezes feita de um ponto de fabrico, até a compra e devolução. A adoção precoce de uma abordagem de ecossistema permitirá maior eficiência e poupança de custos. Poderá ser necessária a adoção de um modelo SAAS, ou Software como Serviço, que pode ser atualizado e integrado na infraestrutura existente. As soluções tecnológicas devem assegurar a eliminação dos silos de dados, permitindo uma imagem completa do inventário. O uso de RFID está cada vez mais orientado para a criação de valores, para o negócio e a recolha de informação sobre como, onde, quando e com que frequência os clientes estão a utilizar os produtos, ou para a criação de experiências de marketing em loja, ativadas por RFID. Se todos estes fatores forem avaliados, o RFID poderá ser um contributo importante para o sucesso da sua empresa.